Bom dia meninas! Tudo meio assumida, mas a gente está de volta e vim trazer uma loja exclusiva por aqui. Na verdade é uma loja que a gente já filmou e só que agora é a liquidação de inverno e muita coisa boa. Vou mostrar para você tudinho por aqui, é o Paraíso dos Conjuntos que fica aqui no Largo da Concórdia. Aqui embaixo eu vou mostrar mais todas as informações da loja, como comprar, como não comprar. E eu vou passando as informações assim que eu mostrar os produtos para você. Estou morrendo de saudade de todas vocês e a gente vai ver com muito vídeo de promoção, liquidação aqui direto do Brás com muita novidade. Vamos lá ver aqui no Paraíso dos Conjuntos muita coisa boa, vamos lá! Meninas, a loja é a Paraíso dos Conjuntos e ela está em festa. Olha só que graça que está a loja toda preparada aqui para você, com os balões, porque estão em liquidação de inverno. E eu vim mostrar a loja para você que fica aqui no Largo da Concórdia, é no primeiro andar, tá? Você pega a escada rolante e vem aqui no corredor G. Ele tem tanto masculino quanto feminino e o mais interessante é de um aninho a 16 anos. Então tem bastante infanto juvenil, tá bom? A liquidação, claro, quem não ama as promoções, né? Olha essa peça masculina, mas essa loja aqui tem muita liquidação de inverno, 20 reais, 15 reais. Aí na plaquinha você já consegue ver, né meninas? Olha que legal! Muita blusa de fio pesada por 18, 25 reais. Tem calça também, olha que coisa linda por 10 reais. Olha que fofinho! Muito, muito legal! Aqui aceita cartão de crédito. Acima de 100 reais ele já parcela em duas vezes. E uma coisa bem interessante, gente, é que não tenha créscimo no cartão de crédito. Então o preço que você está vendo aqui, 10 reais, você vai pagar 10 reais, tá bom? Porque não acrescenta nada, isso é bem interessante. Olha a calça jeans! O preço dela que está em promoção, 35 reais uma calça jeans dessa. Vamos ver aqui de pertinho? Eu gosto de mostrar, vocês sabem que eu gosto, né? Então vamos lá! Olha que coisa linda essa calça! Por 35 reais masculina, olha que acabamento lindo! Olha isso aqui, o bolsinho, muito, muito bonito! Eu amei essa calça! Se eu tivesse um menino já ia levar pra mim, olha que coisa linda! O detalhe no botão, muito lindo! Por 35 reais vale muito a pena! 45, claro que conforme a idade, o preço também altera na peça, né? Se a peça é de um aninho, ela tem o valor e também se ela é no número 10, 11, 12, eu nem sei se essa numeração existe, mas acho que vai até o 16, né? Ela fica um pouquinho... o valor fica diferente, tá? Fica 45! Assim, o horário de atendimento deles, gente, é das 5 e meia da manhã até as 3 da tarde. É claro que você vai ter tempo de sobra pra dar uma passadinha aqui. Se você desceu na estação do Brás, é só você ir direto e já sai aqui no Largo da Concórdia, é bem pertinho. Tá por aqui, tá bom? Liquidação 10 reais, gente, tá muito barato. Olha esses body que chegou e é novo, eu já tô de olho neles. De oncinha por 15 reais, fala sério. O preço também, gente, é um arraso. Então aproveite a liquidação de inverno por aqui, que você vai arrasar. Você vai se surpreender com o preço, olha que coisa linda, por 45 reais. Fala sério, calça leg por 15 reais. Eles também fabricam, tá? Eles são fabricantes, ó, paraíso do conjunto, 15 reais. O acabamento é excelente, eu gostei, a Rave lá usa as roupinhas daqui no dia a dia e eu vou te dizer que foi muito bom ter comprado por aqui, 10 reais também. Você que fica esperando a oportunidade de uma promoçãozinha, uma liquidação, com certeza por aqui você vai ter sucesso nas suas compras. Se vocês virem até a loja, não deixem de avisar que foi aqui no canal que vocês viram com a Ruama. Olha que linda aquela polo por 20 reais, muito barato, gente. E que cor linda, muito linda, eu gostei bastante. De verão completa, só vai chegar em setembro, tá bom? Então já encontra alguma coisa, mas não é tudo, tá? O atacado acima de 12 peças por modelo. Tá? 5% de desconto. Agora eu vou na segunda loja deles e eu vou mostrar o que tem por lá. É uma loja nova e eu fui convidada para vir conferir de pertinho a loja deles nova. Então vamos lá correr para a gente conhecer. Espero que você goste. Se você gostou dessa loja também, que é a primeira loja deles, por favor, já deixa o seu joinha aí para mim e vamos lá conhecer a outra loja. Um beijo, gente! Meninas, bom, a gente está aqui na segunda loja Paraíso do Conjunto, que fica do outro lado. Eu vou mostrar para vocês o endereço certinho, já deixo aqui aparecendo para vocês o endereço. É uma loja muito legal. E tem muita coisa feminina por aqui também, tá bom? Fica bem do lado do lojão do Brás, que tem esse lado de cá. Olha que coisa linda essas bozinhas por R$10, R$20. Olha que coisa mais fofa. Tem muita calça leg por aqui e está chegando muita novidade por aqui. Muito feminina. Olha que coisa linda essa calça. Gente, que sonho! Olha que coisa linda. Fala sério, olha que coisa mais linda o detalhe aqui, ó. Gente! Olha que legal, para uma idade de 13 anos ou 9, né? Eu não sei que idade que vestiria. Mas olha que bacana que fica esse conjunto, olha. Que lindo! Bem bacana, né? Tem shortinhos também, ó, por R$15. Olha que coisinha linda. Tem já shorts assim, ó. Olha que bacana. Por R$10. Lindo, lindo. Olha que lindo por R$8. Muito lindo, olha isso. Gente, eu amei esses shortinhos. Olha que coisa mais linda eu amei. As calças estão lindas. Essa aqui do unicórnio aqui, ó. Esse unicórnio aqui, desse lado aqui, fica muito bem como um vest-leg. E o preço, gente, um arraso, né? Vou deixar aí o horário de atendimento para vocês. É das 8 da manhã às 16 horas. Às 16, não. É das 8 da manhã às 18 horas, tá bom? Meninas, espero que você tenha gostado desse vídeo. Que é um especial para a moda infantil. Aqui no canal, para as mamães, para todas as crianças. Que tem respiração de inverno também, para a moda infantil. Espero que você tenha gostado. Um beijo grande para você. Já deixa o seu joinha para mim, que você me ajuda bastante. Deixa uma curtida. Um beijo enorme. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Fica com Deus.